A escolha da profissão é um processo único e pessoal. Há quem tenha dúvidas entre algumas opções de carreiras a seguir. Outras pessoas não têm nem ideia do que querem fazer. E também existem aqueles que já fizeram sua escolha. A campanha publicitária do Descubra UFSM 2018 pensa nesses três grandes grupos e convida. Descubra o seu universo na UFSM. Ela foi lançada na quinta-feira, 12 de julho, em evento na reitoria da universidade. Com essa proposta a gente tentou trazer uma ideia mais de acolhimento, de sensação positiva, de calor humano. E aí a gente tentou trazer isso através de ilustrações, através de personas específicas. Então vocês vão ver que na campanha são personagens que estão ilustrados. E esses personagens representam parte dessa diversidade desse público. O Descubra UFSM já é tradição. Todos os anos, cerca de 25 mil estudantes de todo o Estado vêm até o UFSM conhecer as suas possibilidades profissionais. Este ano o evento acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de outubro e, como sempre, será um espaço multidisciplinar para a troca de conhecimentos e de experiências. O evento busca, a cada ano, entender mais ainda o seu público e assim aprimorar o diálogo. Por isso, algumas mudanças estão previstas para 2018. As novidades para este ano são que nós abriremos um edital de colaboradores para que esses colaboradores possam, mediante a contribuição, eles vão ajudar a contribuir com o Descubra. Nós temos um edital de patrocínio que vai ser aberto. E esses colaboradores podem ser da região de Santa Maria, do setor educacional. Aí a gente pode envolver também as universidades da região, as universidades que queiram também ter um espaço no Descubra para expor os seus cursos, para expor a sua realidade educacional de ensino, pesquisa e extensão. E também para empresas, para o setor empresarial de Santa Maria e região. Então já marque na agenda. Em outubro, o Descubra abre as portas da universidade para quem quer conhecer os 119 cursos superiores e também seus projetos de pesquisa e extensão. Atenção!